Olá, meu nome é Paloma Cordeiro, especialista em mídia e marketing digital. Já atuei em agências como Artplan, WMACAM e iProspect, atendendo a clientes como Oi, Coca-Cola, Samsung e L'Oreal. O marketing digital é um eterno aprendizado, porque a internet está sempre em beta, ou seja, em constante mudança. Os dados são essenciais para desenhar qualquer estratégia de marketing ou publicidade. Dados do público-alvo, dados das campanhas, dados de vendas, eles devem guiar todas as etapas de um planejamento bem-sucedido. E o ponto principal de todo planejamento é sempre o consumidor. Será que ele já procura pelo meu produto ou serviço? E se não, como posso chamar sua atenção? Para encontrar essas respostas, aplico a estratégia de funil de mídia, uma série de etapas que transformam o potencial consumidor em cliente, indo desde o reconhecimento da marca até a conversão final. Neste curso da Domestika, você vai aprender técnicas para desenhar uma estratégia baseada em funil de mídia para sua marca, produto ou serviço. Com o projeto final, você fará um planejamento de mídia orientado a dados, usando um guia de processos que servirá para criar qualquer estratégia. Começaremos vendo alguns conceitos de marketing digital e ferramentas fundamentais para estudar a fundo o consumidor e o mercado. Depois, vou te mostrar como aplicar um briefing com objetivos bem definidos. Em seguida, entenderemos como funciona a estratégia de funil de mídia, suas fases e execuções. O passo seguinte será a implementação de uma campanha. Definição de público, call to action e testes AB são alguns dos conteúdos dessa parte. Com a campanha no ar, nós passaremos para a parte de mensuração e otimização dos resultados. Para terminar, você vai aprender como consolidar todos esses dados em relatórios, que irão te ajudar a planejar as futuras campanhas. Ao finalizar o curso, você saberá como elaborar um planejamento completo para impactar o seu consumidor. O curso é ideal para todos que querem empreender, trabalhar com marketing ou publicidade ou ampliar o alcance do seu trabalho. Acompanhe as mudanças do seu consumidor e desenvolva estratégias orientadas para o seu negócio. Acompanhe as mudanças do seu trabalho. Acompanhe as mudanças do seu compromisso. Obrigado.